Olá gente, aqui novamente trazendo mais um recadinho para vocês, uma receitinha minhas amigas que está na menopausa, está entrando na menopausa ou bem antes da menopausa, quanto mais cedo tratar, melhor prevido a osteoporose, envelhecimento eu vou ensinar a fazer um shake que é maravilhoso, ajuda até a perder peso e ajuda muito as mulheres na menopausa e também para as mulheres que ainda não entraram na menopausa para ter uma menopausa mais equilibrada com certeza isso aqui é um alimento extraordinário você vai pegar meia maçã e bater e tomar na hora isso aqui não dá para fazer e guardar não bateu e consumiu e a maçã, maçã de pectina acalma, antioxidante, maravilhoso um pedaço de pitaia essa fruta linda, deliciosa ótimo também para anemia e um poderoso antioxidante a pitaia pedaço de pitaia uma colher de sopa de gergelim pode ser torrado ou cru aqui estou usando cru, uma colher de sopa assim de gergelim tem uma quantidade de cálcio enorme e um copo de leite de inhame só você pegar uma batata de inhame para um litro de leite você pega quatro batatas de inhame descasca corta e bate com um litro de água agora está pronto o seu leite de inhame vou usar um copo aqui de leite de inhame e vou bater só isso pura saúde olha só que lindo e que maravilha que fica esse shake ah, eu posso adoçar? de preferência não com açúcar refinado pode adoçar com adoçante de coco tá? é... qualquer outro adoçante de frutose pode adoçar também se você quiser um pouquinho de mel o açúcar mascavo tá? evita o açúcar refinado açúcar branco tá vendo, mulher? pra você se cuida quando a mulher se cuida previne o envelhecimento aqueles caloros aquela irritabilidade osteoporose então você merece pra você saúde tchau 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 Obrigado.